Foram muitos disparos, numa ação que chamou a atenção das pessoas próximas. Segundo a polícia, pelo menos quatro pessoas em dois carros atacaram o carro forte no quilômetro 137 da rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira. Tudo em plena luz do dia. Primeiro, eles seguiram o veículo por um bom trecho da rodovia. Depois, cercaram e começaram a atirar fortemente. Esse tipo de organização criminosa sempre age de maneira coordenada, com planejamento. E eles utilizam munições, armamento de grosso calibre para romper blindagem, explosivos, a fim de estourar o cofre e levar o dinheiro dessas empresas. Dentro do carro forte, estavam quatro funcionários da empresa de transporte. Eles pararam o veículo, abriram as portas e saíram correndo. Dois deles ficaram feridos por causa dos estilhaços. Foi nesse momento que os criminosos usaram explosivos para romper o cofre. Você louca os caras assaltando carro forte. Olha lá, só malote. Nossa! Até na explosão foi tão forte. Para você ter uma ideia, uma parte do teto do carro forte, ela foi arrancada. Olha só esse pedaço de ferro aqui. Ele é uma dessas peças. Ele é muito pesado, é um ferro muito forte e foi totalmente retorcido. A ação, segundo a polícia, durou menos de cinco minutos, depois que o carro forte parou. Os criminosos pegaram o dinheiro que ficou espalhado por causa da explosão e fugiram em dois veículos. A polícia civil, de maneira geral, está atuando para combater essas organizações. Já prendeu muita gente ao longo da história e vai continuar aprendendo. Os quatro funcionários não foram atingidos pelos disparos, mas dois ficaram feridos com os estilhaços e foram levados para o hospital. Um precisou de cirurgia no olho e continua internado. A polícia agora está em diligências, atrás dos criminosos. Este carro foi um dos usados pelos ladrões, que, segundo a polícia, estavam em dois veículos. O outro ainda não foi localizado. Este foi abandonado em um canavial, três quilômetros distante do local da explosão. Foi por estes dois furos que eles atiraram contra o carro forte. Segundo a polícia, os criminosos usaram uma metralhadora .50. Datena, eu peguei esse extintor aqui porque, claro, a perícia já passou pelo local. Mas só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Olha só, gente. Um tiro entrou por aqui, uma bala entrou aqui. E olha só a saída, o estrago que fez. Os estilhaços e restos do carro forte ainda estavam pela lateral da rodovia, 12 horas depois do crime. Segundo a perícia, o carro usado pelos criminosos teve a placa clonada. Ele é blindado e foi preparado exclusivamente para o roubo, um modo de agir muito semelhante a outros crimes contra transporte de valores na região. Em menos de quatro meses, este foi o terceiro roubo a carro forte, muito próximos um do outro. Em maio, a emboscada foi em Santa Bárbara do Oeste. Dois passageiros que estavam em um ônibus ficaram feridos durante o ataque. Os criminosos fugiram com pelo menos dois milhões de reais. Já em agosto, o roubo foi na rodovia dos Bandeirantes, também na altura de Santa Bárbara do Oeste. Um carro forte foi fuzilado e queimado. Aí, ó, pô, os caras metralharam o carro forte aí, ó, pegando fogo aí, ó. Cinco pessoas ficaram feridas, quatro vigias e um caminhoneiro que passava pelo local e foi atingido por estilhaços. O veículo atacado ficou em chamas e o valor levado pela quadrilha não foi informado. Agora, a polícia vai cruzar as informações e tentar descobrir se trata-se da mesma organização criminosa. Datena, a polícia ainda não sabe ao certo quantas pessoas participaram da ação, mas acreditam que no mínimo foram quatro. Também não descarta a possibilidade desse grupo ser o mesmo que recentemente atacou um outro carro forte aqui na região. Então, vamos lá.